Tem aí uma realidade, em 5 anos, por exemplo, eu morei no interior aqui, fiz Itaboraí, depois eu fui morar em Guapimirim durante um tempo, e como é que você vê o mercado em 5 anos? Em 2014, em Guapimirim, como é que era feito o atendimento? Não era fibra FTTH, os cabos chegavam em cabo UTP na casa dos clientes. Cabo de rede. Cabo de rede, você tinha lá no poste, lá uma caixinha com um suíte dentro, e dali ele puxava um cabo de rede para dentro da casa do cliente. E isso só foi possível justamente por quê? Porque eles tinham acesso ao poste, podiam botar os equipamentos dele no poste, sem isso eles não conseguiriam chegar na casa do cliente, né? Por isso que eu digo que o poste facilitou muito essa expansão da base de provedores, como o Alan está falando. A quantidade de provedores aumentou absurdamente quando eles descobriram que podiam usar o poste, botar um equipamentozinho lá e atender o cliente ali. E o suíte hoje custa R$ 80,00, né? Você pega um suíte que custa R$ 80,00 e atende... Trinta quanto? Que suíte de R$ 80,00 é esse? Estou falando um de R$ 80,00 com uma marca boa. Um de R$ 80,00, tem suíte de R$ 30,00 quanto marca boa. Marca boa. Porque marca ruim tem mais barato ainda. Tem mais barato ainda. Então, você bota oito clientes em cima de um suíte daquele, ganha R$ 800,00 ali em cima daquele suíte que gastou R$ 30,00. É, gastou R$ 30,00. Então, essa expansão, eu falo que assim, a bagunça do poste permitiu realmente essa expansão dos provedores, né? E está permitindo mais ainda, né? E aí, agora, por que está havendo a consolidação? Porque é uma pequena guerra, né? Os provedores maiores começam a expandir as operações, entram na área dos provedores menores, o provedor menor tem que fazer o quê? Ou ele vende a operação para o maior, ou ele morre. Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que é um suíte.